Ó, o álcool aqui tá 1,96 rapaziada, 1,96, mano, inacreditável, cara Quando que a gente viu o álcool nesse valor, cara? Mas nas antigas mesmo Salve galera, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada Tamo começando o vídeo, é um pesado, e hoje a gente vai tá indo lá abastecer o polo, cara Faz um tempo aí que a gente não faz vídeo assim, indo abastecer o carro Eu acho que eu fazia nas antigas, e a gente tá voltando com esse tipo de vídeo aí, com a posição da câmera aqui Eu vi que muitos estão curtindo essa posição de câmera Rapaziada, eu já peço pra vocês, na entrada do vídeo, já vamos deixando muito like, vamos se inscrever no canal Ativando o sininho, ative o sininho pra receber todas as notificações de vídeo no seu celular, no seu notebook Rapaziada, pra vocês acompanharem de verdade E a gente tá indo lá, pra acercer, pai É o poleira Bora lá abastecer, cara, porque Tá precisando, o negócio tá quase chegando na reserva Tá quase lá Não pode, né, deixar chegar muito assim, porque, velho Complicado Subi um pouco o vídeo aqui pra não bater vento aí na Pra não bater vento aí nos fez aí Na câmera Bora lá, rapaziada Eu vi que os vídeos aí, tá pegando bastante visualização, graças a Deus Tá subindo inscrito pra caramba Eu acho que vou bater 12 mil inscritos logo, logo, se Deus quiser Mas é isso aí, mano, vamos lá Pra CC E agora que o combustível deu uma baixada Agora tá compensando pra caramba colocar álcool no carro Gasolina também, mas o álcool tá bem mais em conta que a gasolina Eu coloquei 30 reais Eu coloquei 35 reais Foi domingo, domingo passado Hoje a gente tá no sábado Então eu andei semana inteira, velho Com 30 conto Semana inteira mesmo, pra lá, pra cá Indo trampar E eu moro longe do trampo, pra falar pra vocês E deu pra ir trampar aí a semana inteira E domingão ainda, quando eu coloquei 35 reais Eu dei uma volta ainda pela city com meu pai Depois eu fui trampar Depois eu voltei Nossa, eu fui trampar Depois eu rodei pra caramba aí E ainda tô andando com ele, cara Pra vocês verem como que O polo não é tão gastão assim É só quando você quer que ele bebe Ficar pisando mesmo Aí gasta pra caramba Mas se você andar de boa, suavinho Não bebe muito não É um carro tranquilo pra se ter É um carro tranquilo pra andar No dia a dia Eu tô curtindo pra caramba, hein, rapaziada Curtindo pra caramba esse carro Cada dia que eu tô Me surpreende bem mais Eu tô precisando comprar outro aromatizante desse aqui Porque esse aqui já tá de enfeite, cara Já acabou o cheirinho faz muito tempo A gente tá andando com ele ainda Agora lá no posto O Voyage aí tá vindo com umas Tá vindo a reforma dele Logo, logo vai tá Vai tá reformado Se Deus quiser Vindo o postinho ali, né Vamos ver quanto que tá o álcool, né Porque esse dia aí tava saindo por Tinha posto que tava chegando a 1,98 2,6 2,10 Vista de antes, né Que tava 3,20 3,40 Um litro de álcool Abaixou bastante, cara A gente vai ver quanto que tá agora ali Ó, o álcool aqui tá 1,96 Rapaziada 1,96 Mano, inacreditável, cara Quando que a gente viu o álcool desse valor, cara Mas nas antigas mesmo 1,96 O álcool Tá bom, velho Ótimo É, você coloca 24 reais de álcool pra mim 24 Isso 20 para tudo conta, rapaziada Tá barato Demais, mano Amor A CIDADE NO BRASIL É rapaziada, até que deu bastante É irmão, valeu, obrigado aí, bom serviço aí, valeu É rapaziada, fiquei surpreendido com o valor do álcool aqui, mano R$1,96 R$1,96 rapaziada, fala aí quanto que tá saindo na sua cidade aí Eu acho que muita cidade aí varia pra caramba Faz muito tempo que não via o valor do álcool chegando tão baixo assim Eu acho que entre esses anos que a gente tá passando aí Faz muito tempo que eu não vejo o combustível chegar nesse preço, cara R$1,96 E na sua cidade, quanto que tá saindo álcool aí, rapaziada? Quanto tá saindo a gasolina? Deixa nos comentários aí que eu vou tá vendo É... eu coloquei R$24,00 de álcool Deu 12 litros e pouco, quase 13 litros, rapaziada Quase 13 litros, velho, com R$24,00 Antes com R$20,00 tava dando... Na base de... do quê? Uns 8, 9 litros? 8, 9 litros? Agora tá compensando bastante Surpreendi com o preço do álcool, cara Muito barato, cara, muito barato de verdade O... devia manter esse preço, né, cara? Devia manter esse preço porque Tipo... Agora que vai ter um monte de gente desempregada nos bagunzinhos Então eu acho que compensaria o valor ficar nesse valor mesmo R$1,96, R$1,80 Por aí, pro brasileiro andar com o seu carro aí pra onde quiser, mano Porque tava segurando bastante Imagina, um litro de álcool aqui na minha cidade Tava saindo R$3,40, cara Imagina você pagando isso aí, velho Não dá pra ficar andando de carro toda hora, não Um litro, cara Um litro você não faz nada Aí você vai lá e coloca a vintão Dá o quê? 6, 7 litros? Você é louco, ó Aí não compensa, né, rapaziada? Mas vocês viram aí Que... O preço... O preço tá acessível aí, não tá tão caro Dá pra andar de carro agora Só que, mano Como que você vai ficar andando de carro com esses negócios que tá aí, né, velho? Complicado Mas... Estamos aí, né, cara? Estamos pensando pra caramba E fazia tempo que a gente não fazia vídeo assim, abastecendo o carro Eu acho que... Muitos estavam com saudade Inclusive eu, cara Eu tava assistindo alguns vídeos meus antigos E bateu aquela saudade, cara Que quando eu andava com o Voyaginho, tá ligado? Quando eu gravava com o Voyaginho Era da hora demais Bateu uma saudade Eu falei, não Vou ter que gravar pra galera De novo, né, cara? Da mesma posição Mesmo live que a gente gravava os vídeos Então, deu saudade A gente tá trazendo de volta aí Graças a Deus aí tá... Tá fluindo as coisas Tomara a Deus que fluir muito mais Que a gente chega muito mais longe que isso Tô lutando, tô alando pra isso E a gente vai conseguir logo, logo Se Deus quiser É rapaziada O tanque aqui chegou no meio, cara Meio tanque Com R$24,00 de álcool Não dá pra acreditar muito Porque eu pensei que o álcool ia estar na base de R$2,00 e pouco R$2,30, R$2,40 Mas não R$1,98, cara R$1,98 Postinho perto de casa Top, moleque Top Curti pra caramba Esse preço Então é isso aí rapaziada Compartilha o máximo O máximo que vocês puderem Compartilhar pros seus amigos Pros seus familiares Compartilha o vídeo Que isso aí vai estar ajudando a gente A conseguir A conseguir trazer mais vídeos novos Vai incentivar a gente A trazer mais vídeos Pra vocês Só tenho a agradecer a todos Por tudo que tem feito aí no canal Muito obrigado mesmo de coração Só agradeço Tamo junto E é isso aí mano Vamos que vamos Logo logo a gente vai estar vindo com mais vídeo aí Se Deus quiser Tamo junto mano É nóis e fui Obrigado por tudo Tchau Tchau